As imagens chamam a atenção. São meninas obrigadas a cumprir tarefas perversas, como se automutilar, escrever o nome dos agressores em partes do corpo, além de aplicar spray de inseticida na própria boca. Todos esses vídeos circulavam em grupos de uma plataforma virtual, o Discord, e só saíram do mundo virtual após denúncias começarem a ser feitas. A primeira a receber relatos dos crimes foi esta jornalista, que foi procurada pelas redes sociais. Quando esse material chegou, com esse pedido de ajuda, nós resolvemos acionar a autoridade policial, porque, enfim, nosso trabalho, parte do nosso trabalho é produzindo documentários nessa área investigativa, nessa área policial. Os criminosos que costumam ser jovens entre 18 e 25 anos usam as salas de bate-papo do Discord para atrair e seduzir as vítimas. Na plataforma, é possível conversar por texto, vídeo e áudio. Além disso, fazer transmissões ao vivo para milhares de pessoas. O Discord é conhecido por ser usado por gamers que conversam sobre jogos virtuais. É nesse ambiente que os bandidos se camuflam de amigos e iniciam conversas com as meninas. Da TENA, as vítimas costumam ter um perfil. São meninas entre 9 e 15 anos de idade e que costumam demonstrar que estão vulneráveis, o que as torna mais facilmente atraídas pelos bandidos. Após fisgar as vítimas, os bandidos pedem que as adolescentes façam imagens nuas. E é a partir do momento que elas entregam as fotos e vídeos que começam a receber as ameaças que as levam a cumprir as chamadas tarefas. Nesse webnamoro, a menina, muito novinha, começa a passar seus dados, suas informações e começam a pedir imagens. As meninas vão mandando e elas começam a mandar a primeira imagem delas. Depois começam, ah, mas agora me manda uma imagem sem roupa. E a menina, infelizmente, ela cai nessa armadilha. Aí a coisa vai escalando a violência. Então é o seguinte, se você não fizer o que eu estou te mandando, eu vou simplesmente enviar todas essas imagens pra sua família, pros amigos da sua escola, pra sua comunidade, pros seus vizinhos. Então vão nessas ameaças crescentes. E uma das coisas que é muito cruel é que eles mandam essas meninas se mutilarem. O Deike começou a investigar os crimes cometidos através do discórdia após uma menina de 13 anos que morava em Santa Catarina ser convencida a vir até São Paulo pra se encontrar com os criminosos. Com o carro por aplicativo, a garota chegou até a capital paulista e passou duas semanas sofrendo torturas, sendo espancada e vítima de estupro. Lá ele já pratica ato sexual com ela, inclusive sem preservativo. Ele leva ela pra uma outra casa de um outro coautor. Nessa casa, além do Lau, do Gabriel, haviam mais outros dois adolescentes, uma menina e um outro rapaz. E lá eles também praticam ato sexual com ela. A polícia conseguiu identificar e prender quatro envolvidos neste crime. Um deles foi preso em Bauru e outro na capital paulista. Também no Discord foram encontrados grupos de discussão em que circulam materiais que fazem apologia ao nazismo, racismo, pedofilia e exploração sexual. Além disso, a plataforma é usada ainda pra planejar ataques em escola, como o que aconteceu em Cambé, no Paraná.